Tem a sensação que estuda, 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 estuda olhos essenciais e quanto mais você estuda, mais parece que falta meio mundo pra você estudar e realmente se sentir segura. Então, eu tô aqui pra te contar o que pode estar acontecendo com seus estímulos, com seu cérebro, com seu emocional, que não deixa você avançar nessa jornada. O meu nome é Patrícia Barragan, eu sou professora de química apaixonada por olhos essenciais e a minha missão é ensinar você a dominar os olhos essenciais e usar sem medo de errar. O motivo número um é porque você se encantou por esse universo perfumoso, descobrir o mundo dos olhos essenciais e aí bate aquela sensação de tempo perdido. Eu também passei por isso. Mas o que tem que acontecer é cada um no seu tempo mesmo e é importante pra dar o próximo passo você escolher aonde o seu coração palpita mais forte. O motivo número dois é justamente o que nos une aqui nas redes sociais, né? Se você está em alguma dessas redes, muito provavelmente já procurou informações sobre olhos essenciais e aí lascou. E você é bombardeado por uma série de cursos, uma série de dicas, uma série de informações e parece que é tudo muito urgente, é tudo muito certo, é tudo muito fácil e começam a vir as primeiras dificuldades. Dá sempre aquela sensação de que, meu Deus, eu não sei nada. Nesse ponto o seu cérebro já está cansado, já está desgastado, reforçando impressões negativas e, calma, isso faz parte da jornada. E o terceiro passo é o que eu estou te oferecendo aqui. Então já segue Quimiquices pra você conhecer cada vez mais informações ampliadas sobre os olhos essenciais. Em Quimiquices a gente trabalha a partir da linguagem técnica, a partir da linguagem científica, que é o que vai dar essas costuras, esse monte de informações que parecem estão realmente perdidos aí no meio do caminho. Então aproveita pra você curtir, compartilhar este vídeo se ele fez sentido pra você e já maratona aí os vídeos de Quimiquices que eu estou te esperando nos comentários também. Até a próxima!